Música Aquela coisa, Alexandre que veio da Igreja Católica, que jeitinho dele, professor. Eu queria só, assim, rápido, primeiro separar uma coisa. Eu acredito nos movimentos da sociedade para transformar alguma coisa, mas, apesar do seguinte, é do movimento social que provoca, e a coisa pública, a política pública, ela tem que assumir a responsabilidade. Não à toa, o Alexandre falou que os pré-vestimulagens teriam que ser incentivados, a gente teve há pouco tempo na cidade, um movimento de pré-vestimulagens incentivados para o poder público. Só que isso, lamentavelmente, não se tornou uma política pública de fato, porque nem todo mundo pode pagar ou pode ter acesso a iniciativas como essa aqui. É uma dificuldade enorme. Eu sou de uma época, na década de 80, em que, eu tenho 46 anos, gente, então estou um tempo nessa estrada, 90% dos meus amigos que conseguiram fazer uma universidade pública na década de 80, 90% não terminou, não conseguiu terminar. Porque, na época, para você fazer uma universidade, você tinha que sair daqui ou para a UERJ ou para a UF, para campus, mesmo a rural, sendo na bachada, a gente sabe a dificuldade que é para conseguir chegar na rural. Por exemplo, tem alguém de Japeri aqui não, né? Tem? Tem? Tem que ir lá, hein? Você sabe de Japeri para lá? Deixar quieto. Vai melhorar. Japeri está infiltrado. Vai melhorar, vai melhorar. Não comenta mais, vou deixar quieto. Não, vai melhorar, vai melhorar. Olha só, é... Por exemplo, como é que você faz para chegar de Japeri até a Rural Seropédica? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não, fora a reza. Fora a reza. Fora a reza, nossa senhora. Para você ver que, mesmo estando do lado, é excludente. Mesmo a gente tendo uma universidade pública na bachada, desde sempre, dois detalhes. Uma, que a rural não era considerada uma universidade da bachada, porque ela foi criada inicialmente para ser uma universidade agrária, para atender ali os filhos, né? O pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Que eram filhos de fazendeiros e tal. Depois que ela foi evoluindo com outros cursos. E aconteceu o que a bachada do nosso símbolo da rural. Ponto positivo é a criação do campus da rural aqui em Nova Iguaçu. Que eu acho que foi um avanço considerável para que a gente tivesse um acesso um pouco maior, um acesso maior à universidade pública. Aí a gente encara outros dramas. Como eu falei, meus amigos, lá na década de 80, a grande maioria não conseguiu concluir porque não tinha, nas duas uma, ou pagava passagem, ou comia. Para manter outra, ou trabalhava, ou fazia universidade. Fala na década de 80. A porcentagem de pessoas, de jovens, que faziam universidade na década de 80, eu vou chutar. Eu vou chutar, tá, gente? Mas provavelmente, na bachada, provavelmente não chegaria a 3, 4% da bachada. Provavelmente, nessa época, não chegaria. Estou falando universidades públicas e privadas. Estou falando universidade pública, não. Que até pouco tempo, não é elogio aqui a nenhum governo, ou crítica, universidade pública era coisa de bacana. Era coisa que tinha dinheiro, não é? Para poder, você via a diferença dos carros que tinham na Rural, que você tinha na UERJ. Você percebia uma diferença ali, de padrão financeiro, de quem pode ter uma boa educação de base, pode trazer um bom simbligal, um bom simpré-vestibular particular e acessar a universidade. Eu acho que a gente teve um avanço considerável e a gente está ainda avançando nesse processo. O que muito me preocupa, na verdade, é que vocês fiquem atentos a um direito que foi fruto de luta de mais de 30 anos e que hoje a gente está correndo risco, que é o retrocesso do processo do acesso... Nossa, foi horroroso, né? A universidade pública. Você tem hoje uma visão de educação nacional que assumiu há pouco tempo que não nos cabe. Não nos cabe a gente que dá bachada. Eu acho que, assim, o que a gente pode fazer, eu não sei a fórmula, até sei, mas não é o momento. É a gente manter antenado o que está acontecendo. Mas, para o lado, a gente tem que ser muito crítico. Hoje, nós temos redes sociais, nós temos acesso à internet, qualquer um que você vai mandar uma carta para o jornal, qualquer um que você vai ter acesso a isso, é se posicionar nesse momento, eu acho, difícil, ruim, que o Brasil está passando. Durante mais de 30 anos, acompanhei esse processo, vi os primeiros pré-vestibulares, lá em São João de Meriti, esqueci o nome do... Freio Davi. Freio Davi. Freio Davi. O Freio Davi, lá em São João de Meriti, a gente conheceu, foi reconhecido mundialmente essa iniciativa. Como a Alexandre falou, ainda caracterizando uma população, só que eu acho que era para ser pré-vestibular para a bachada, porque nós somos a maioria negros, nós somos a maioria de renda, de baixa renda. Então, a gente teve um avanço considerado e a gente corre risco hoje de ter esse retrocesso da universidade pública, se falar até em cobrar, alguém ouviu falar sobre isso aí? O atual ministro levantou a hipótese de se ter alguma forma de pagamento para a universidade pública, além de cortar todos os incentivos para o acesso à universidade. Não tem jeito. O que é estruturante para a mudança de vida das pessoas é a educação. Isso não é uma frase pronta. Isso é o conhecimento de todos. A educação, como eu dissesse, e a cultura para catapultar, a cultura para incentivar. Não adianta você ter o curso da Sorbonne, ser o doutor da Sorbonne, se você negar que você veio da bachada feminense. Você não tem a cultura de afeto com o seu lugar. Não tem jeito. O que é estruturante para a mudança de vida das pessoas é a educação. Isso não é uma frase pronta. Isso é o conhecimento de todos. A educação, como eu dissesse, e a cultura para catapultar, a cultura para incentivar. Não adianta você ter o curso da Sorbonne, ser o doutor da Sorbonne, se você negar que você veio da bachada feminense. Você não tem a cultura de afeto com o seu lugar. Então, o que a gente queria passar só isso rapidamente, e abrir se você tiver alguma pergunta. Obrigada. 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 Obrigado.